Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais discreto Não batesse um vídeo forte onde tem que ser discreto Enxergar sentimento em corpo que teoricamente tinha que ter Diga o número, apenas um exército Levanta o bracinho lá em cima, bracinho lá em cima Quero ver tudo no canto, vem Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais que um serviço faz amor selvagem Que artigo era coca Sem maquiagem